Carro Bendeza, agora aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro, porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen. Quero um seminovo de qualidade, procedência garantida, com o selo de qualidade do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, o Grupo Marigui. Então vem pra cá, vem neste domingo, isto mesmo, vem agora, sai de casa agora e vem pra Vox Volkswagen da 15 de novembro, que hoje está de portas abertas, com ofertas incríveis. Bom dia, Herbert! Bom dia, Fábio, estamos de portas abertas, com ofertas imperdíveis. Venha e aproveita, estaremos abertos até as 17 horas, oportunidade até as 17 horas. Venha e confira, melhor negociação do sul do Brasil. Hoje eu quero trocar de carro, e ainda quero levar dinheiro no bolso. Aqui tem? Troco na troca, venha e aproveite. Muito bem, é fácil, é muito fácil, aqui é muito bom. Vem pra cá, vem pra Vox Volkswagen, olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, este Nissan Tida S, 1.8 2013, por R$ 26.500, apenas R$ 26.500, olha essa outra super oferta, Figate Deia Atractive, este é 1.4 2013, por R$ 27.900, apenas R$ 27.900. Agora, olha só este Onix LT, este é 1.0 2015, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900. Hoje a loja está de portas abertas, a loja está aberta hoje, isto mesmo, vem pra Vox Volkswagen da 15 de novembro, vem pros semi-novos, mais uma super oferta. Ford K+, 1.5 SE, este é 2017, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900. Agora, olha só este Onix LTZ, este é 1.4 2013, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Vox Volkswagen dos semi-novos. Mais uma super oferta, Gol G6 1.0 Comfortline, este é um 2015, por R$ 33.500, apenas R$ 33.500. Agora, olha só este Gol City, este é um G6 2013, por R$ 18.900, apenas R$ 18.900. Agora, para fechar as ofertas dos semi-novos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, nós preparamos pra você este Peugeot 3008. É um Alure 1.6, motor tem HP, o ano dele é 2013, por R$ 44.500 só. R$ 44.500, até as 5 da tarde. Hoje a loja é de portas abertas, com as melhores ofertas aqui, Herbert. Ofertas imperdíveis. Venha, aproveite. E outra, Fábio, tive uma ideia agora. Cliente que vir hoje e falar que assistiu no Ben 10, transferência grátis. Venha e confira, que o Papai Noel chegou, hein? Venha. Vem pra cá, vem pra Vox Volkswagen. Hoje você vai trocar de carro, na melhor negociação. Então não perde tempo e vem pra cá. 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 Legenda Adriana Zanotto